E em nossa reportagem especial de hoje, eu gostaria de convidar você para conhecer esse local maravilhoso aqui na Islândia que aconteceu acidentalmente, vamos chamar assim comadre, porque a ideia era simplesmente criar seis tanques com água quente para abastecer a capital da Islândia. E daí comadre, com o passar dos anos, eles construíram esse edifício lindo que além de ter um cantinho muito especial para você visitar, você também vai conhecer toda a história desse país magnífico. E agora eu convido você para entrar junto comigo para conhecer o Museu Perno. E a grande curiosidade desse local é que eles não planejaram para fazer esse grande edifício e muito menos para se tornar esse grande museu em exibição para todos os turistas e moradores da Islândia. Que foi o seguinte, comadre, primeira coisa, eles precisavam de ter grandes tanques para armazenar água quente para os moradores da capital. A capital da Islândia se chama Reykjavik, tá? Então eles construíram seis grandes tanques que ficam em cima dessa montanha fantástica aqui na Islândia com uma visão privilegiada, tá? E o Pérola, que em português significa Pérola, originalmente não era considerado um destino importante tanto para os moradores locais quanto para turistas. Esse local, como eu falei, foi criado para armazenar água quente. E os tanques estavam assim desde os meados do século XX, quando uma cúpula de vidro hemisférica foi plantada em cima deles. Imagine só, seis tanques e aí foram colocadas essa cúpula de vidro em cima desses tanques e quem foi o arquiteto responsável por essa cúpula foi Ingramundor Sveysson. E aí essa cúpula permite com que nós possamos ter uma visão panorâmica pela cidade. Logo após a construção dessa cúpula, abriu-se um café e uma sorveteria. E logo depois, um lindo restaurante no último andar e começou a receber visitantes, não só locais como turistas, tá? E o curioso de tudo é que essa cúpula fica girando lentamente em círculos, criando a experiência mais mágica. E Perla se tornou um dos lugares mais procurados para visitar em Reykjavik. Conhecido como a Joia da Coroa de Reykjavik, o Perla é um marco icônico na Islândia. Localizada no topo da colina Oskullirth, o Perla pode ser avistado de vários pontos de Reykjavik. Uma caminhada no centro da cidade até o museu leva apenas 30 minutos ou 5 minutos de táxi. Há estacionamento gratuitos para visitante. Inicialmente, o Perla consistia em seis grandes tanques de água quente. De 2002 a 2014, abrigou o Museu Winking. E agora é um exploratório da natureza, com exposições como glaciares e caverna de gelo. Ô, comadre, é uma coisa incrível. E no topo dos tanques de água está o melhor mirante de Reykjavik. No quarto andar, ele oferece uma vista de 360 graus sobre a cidade, o oceano, as montanhas, os glaciares, os vulcões, áreas geométricas, ativas e etc, etc, etc. Durante anos, esse restaurante se tornou muito famoso e muito conhecido na Islândia. Aí, com o passar do tempo, com a tecnologia vindo cada vez mais, e o turismo, tá? Nos últimos dez anos, a quantidade de turistas na Islândia aumentaram muito. E aí eles pensaram, e por que não criar um grande museu para mostrar todas as curiosidades? Os vulcões, a aurora boreal, os pássaros, a fauna, o mar, enfim. Mostrar tudo o que há de belo nesse país em um só local. E daí, então, hoje, pérola, a palavra em português, pérola significa pérolas, tá? Se tornou um lugar que você tem que visitar aqui na Islândia, onde mostra tudo de especial que tem nesse país chamado Islândia. A pausa que nós vamos dar agora é para a gente falar de saúde com a doutora Odalis, tá? Então, fica ligadinho nas dicas da doutora, que a gente já volta já com o nosso passeio incrível aqui no Perla, na Islândia. Olha que ainda tem muitas emoções pela frente. Doutora Odalis, agora é com você. Joana, é um prazer estar aqui no teu programa. Para quem não me conhece, eu sou a doutora Odalis Vazquez. Eu sou médica cardiologista, mas eu sou uma estudiosa de neurociências e neurolinguística. E hoje nós vamos conversar sobre memória. Todo mundo tem dúvidas, a gente sabe que Alzheimer, a demência tem aumentado bastante e as pessoas começam a ficar com medo, eu estou começando a esquecer. Será que eu estou começando no quadro demencial? Será que eu preciso me preocupar? Então, nós vamos tirar essas dúvidas. Primeira coisa interessante é que o cortisol, que é um hormônio produzido frente ao estresse, ele geralmente dá amnésia, ou seja, faz você esquecer aqueles fatos quando você está produzindo cortisol. Isso é um fator de sobrevivência. Em um momento de grande estresse, uma catástrofe, um estupro, algo intenso, de muito estresse, nosso cérebro dispara o cortisol e um dos objetivos desse hormônio é ajudar a nos tirar a memória desse evento, tirar os detalhes. Porque realmente, às vezes, lembrar dos detalhes pode ser prejudicial para a nossa saúde e nosso bem-estar. Então, o cortisol faz amnésia. Mas, se a pessoa está estressada continuamente, reagindo demais aos fatores externos, ela começa a produzir cortisol de uma maneira exagerada, e isso também leva à amnésia. Perda de memória num tempo naquele momento. Então, é interessante pensar que precisamos aprender a lidar com o estresse emocional. Então, estresse é necessário para estar vivo, mas o estresse, quando você reage demais para as dificuldades estressoras, isso pode prejudicar a tua saúde, principalmente na tua memória. Então, se você está passando por um estresse muito grande, e você não lembra de muitas coisas, outras coisas da tua vida nesse período, está relacionado a esse hormônio, cortisol. Então, é um fator a ser considerado. Outro fator interessante é a queda de hormônios, uso de anticoncepcionais hormonais e a menopausa. Quando os hormônios da mulher descem demais, seja pelo anticoncepcional ou seja pela menopausa, a memória pode ser prejudicada, pois os neurônios precisam de um ambiente hormonal para terem mais saúde. E a memória é um caminho de neurônios. Então, os neurônios são fundamentais para manter a saúde mental. E esses hormônios são relevantes. Então, se você está usando hormônios, algum remédio que inibia a tua produção hormonal, como hormônios anticoncepcionais, realmente a tua memória nesse período pode estar fragilizada. Então, pensa no assunto, reavalia, conversa com o seu ginecologista, com o seu médico e veja se realmente vale a pena continuar com esse tipo de substâncias. E se você já entrou na menopausa e você está sentindo que tua memória piorou demais e pode-se estar relacionado a essa queda de hormônios, converse com o seu médico, seu cardiologista, seu ginecologista para ver se ele pode te ajudar a ver uma melhor reposição hormonal. Hoje, graças a Deus, nós temos a reposição hormonal bioidêntica que ele traz mais segurança, menos riscos, contribuindo mais com a qualidade de vida. Outras questões em relação à perda de memória é desnutrição e alteração do intestino. Isso mesmo. Se o seu intestino não está saudável, provavelmente sua memória mais tarde ou mais cedo também vai ser afetada. Isso é lógico porque o intestino é como se fosse a raiz de uma planta e de lá que vão sair, vão ser aproveitados nutrientes que vão ser distribuídos, inclusive, para o cérebro para melhorar a memória e fazer neurotransmissores e manter os neurônios saudáveis. Então, temos que cuidar dos nossos alimentos, dos nossos nutrientes e cuidar do nosso intestino para a gente proteger a memória. Sabidamente, o ginkgo biloba ajuda bastante, a cúrcuma ajuda bastante, ômega 3 ajuda bastante a memória, magnésio ajuda bastante, aminoácidos como fenilalanina, que é rico no arroz negro, no arroz vermelho, principalmente na casquinha do arroz, sabe? Arroz integral também tem. Fenilalanina também ajuda no nosso cérebro. E essas outras substâncias são importantes. Atividade física. Em todas as situações, desde aquela primeira do estresse do cortisol até a queda dos hormônios na menopausa, nos anticoncepcionais, até nos problemas intestinais, ele vai ajudar. Ou seja, de uma maneira geral, a atividade física vai contribuir para todos esses problemas, vai nos ajudar a manter a nossa saúde cerebral. Se você gostou desse conteúdo, faça mais perguntas, compartilhe. Estamos aqui para te ajudar. Me procura nas redes sociais, que nosso objetivo aqui é poder te ajudar a te trazer informação relevante. Fala aqui embaixo, qual assunto você gostaria de saber, qual é a tua dúvida, qual o problema de saúde que você está vivendo, para a gente poder te ajudar. Um grande abraço, Joana. Obrigada a todos. Tchau, tchau. Uau, doutora. Muito obrigada pela dica de hoje. E você que está nos assistindo aí em casa, bora conhecer um pouco mais desse lugar encantador aqui na Islândia. E um local muito especial que existe aqui dentro do Perla é uma pequeno glacial. Mas antes de eu entrar por dentro dessa caverna de gelo, para te falar para você que essa caverna de gelo sim é real e eu estou um pouco preocupada que eu não trouxe um casaco adequado, porque lá dentro está fazendo menos 10 graus. Essa que vai ser a minha experiência agora por dentro dessa caverna. Então, antes da gente entrar, eu preciso te contar qual é o destino de todos os ursos polares que se atreve visitar a Islândia. Esse aqui é um exemplo, comadre, porque esses ursos polares, eles são nativos da Groenlândia, que é um país mais próximo da Islândia. E esses ursos que se atrevem a sair nadando pelo mar adentro e aparecer aqui, eles são mortos e muitos deles são empalhados e estão exibidos, e aí eles são exibidos por todas as cidades. O porquê que aqui na Islândia eles precisam abater esse animal? Porque o urso polar é um dos maiores predadores que nós temos terrestres no país. E aqui na Islândia eles não seriam muito bem-vindos, por quê? Eles poderiam fazer um estrago muito grande. E eles acreditam que a melhor solução seria é esse mesmo, abater o animal. Uma experiência única. É essa que você vai ter caso você visite o Perla. Esse edifício fantástico está aqui no coração de Reykjavik. E essa experiência única, comadre, é aqui, você poder visitar e tocar esse glacial que foi feito aqui. Essa caverna de gelo te dá uma total experiência de como é visitar um glacial aqui na Islândia. E olha, eu te garanto que é 100% frio e 100% gelo. Os visitantes podem aprender tudo sobre as geleiras islandesas. Desde a forma como se formam até como afetam a terra. E eventualmente os efeitos que as mudanças climáticas têm sobre elas. Tudo isso é exibido através da tecnologia mais moderna que retrata a natureza única da Islândia. E é uma experiência que você precisa fazer. Por que eu te recomendo visitar aqui? Porque geralmente para ir no verdadeiro glacial das montanhas muitas vezes está nevando, chovendo, enfim. O clima lá fora está com muito vento e não está apropriado para você. Agora, aí sim você pode vir aqui que o clima... Pode fazer o clima que for lá fora. Aqui dentro sempre vai estar sequinho, esperando você. Ufa, comadre, é o museu, mas eu te garanto que é muito gelado. A tecnologia que eles usam nesse museu é uma coisa assim da gente ficar, ó, de queixo caindo, quer dizer, de queixo batendo. E eu dei essa pequena pausa porque agora nós vamos bater um bate-papo com o nosso querido Denis Magnético. Vamos lá saber qual é a curiosidade ou qual é a dica do nosso querido Denis. Denis, agora é com você, compadre. Olá, comadre. Tudo bem com você? Eu sou o Denis Magnético e hoje vamos aqui falar para vocês sobre uma coisa muito importante. Como que anda a saúde da sua coluna? Você já parou para pensar que hoje 55% das pessoas que têm problema de coluna é causado por uma forma de se dormir num colchão inadequado, de repente por exercícios errados, por algum tipo de peso que você pega. Você já parou para analisar aonde é que você tem dormido? Como é que está o seu colchão? Como é que o seu colchão é? Se ele é aquele colchão que tem aquela costuma as pessoas falam aquela canoa, aquele colchão afundado. A gente tem que entender uma coisa, comadre. Nós temos que entender que colchão tem prazo de validade. E você tem que entender que você tem que ter um bom colchão para você poder dormir. Se você não tiver um bom colchão para dormir, a sua coluna não vai estar alinhada. Se a sua coluna não está alinhada, o seu sistema nervoso, o seu sistema simpático e parasimpático não vão estar em conexão. Muitas pessoas hoje, comadre, tem problema de coluna exatamente por causa do colchão que dorme. Então, é importantíssimo você ter a informação que você tem que deitar em um colchão que ele seja terapêutico para poder alinhar a sua coluna vertebral. Muitas pessoas hoje têm problemas com dor no ouvido, com problema de rins, problemas às vezes com as mãos que ficam formigando, as pernas que ficam formigando, tudo isso por causa de uma coluna que de repente está com problema e não sabe. Aí você me pergunta assim, Denis Magnético, como assim? Por que eu posso ter problema de coluna porque eu estou deitada em um colchão que está deixando a minha coluna torta? Porque quando a sua coluna fica torta, o seu sistema todo é agredido. Nós temos um nervo chamado nervo parasimpático, esse nervo ele precisa estar reto dentro da sua coluna porque dentro da sua coluna existem 33 vértebras. É isso mesmo, vértebra, aqueles gominhos que você tem na sua coluna? Isso é chamado de vértebra. E dentro dessas 33 vértebras existem 28 discos intervertebrais que eu costumo falar, né? Que é a massinha, que é o biscoitinho recheado da coluna. Se você ficar ali todos os dias agredindo esse disco intervertebral, o que vai acontecer? Esse disco ele vai se romper e quando ele se rompe dentro desse disco existe um gel que esse gel no caso ele é excretado e quando ele é excretado não tem mais nenhum tipo de gel que vai fazer o amortecimento do seu disco intervertebral com a sua vértebra e aí você pode ter aí uma hernia de disco você pode ter um bico de papagaio e aí você pode sentir dores muitas pessoas às vezes com problemas de coluna tem tanta dor que às vezes não tem vontade nem de levantar da cama quer ficar deitado o tempo todo por quê? Porque ali dentro dessas 33 vértebras algum disco intervertebral com certeza se rompeu e aí acabou tendo um problema de hernia de disco que muitas pessoas hoje tem no Brasil então comadre o que eu quero falar pra você a importância de você ter um bom colchão pra você dormir ok? e você tem que ter um colchão terapêutico é aquele colchão que vai distribuir o seu peso sobre a sua cama e aí você vai ficar com a sua coluna reta o seu sistema nervoso vai trabalhar melhor o seu sistema simpático e parasimpático vai estar alinhado e aí você não vai sentir dores e quando você não sente dor você vai poder fazer tudo que você quer fazer vai poder caminhar vai poder ir na academia vai poder ir ao supermercado porque eu vou falar uma coisa pra vocês tá comadre? Sentir dor na coluna é uma coisa que eu não desejo pra ninguém eu já tive problema na minha coluna e eu sei o que é sentir dor na coluna mas hoje graças a Deus não tenho mais então vamos cuidar da coluna toma cuidado na hora que você for agachar pra poder pegar o peso pega o peso corretamente na hora de dormir durma em um colchão que alinha a sua coluna vertebral e vamos ter essa coluna aí com saúde pra que você possa ter uma qualidade de vida melhor tá ok? essa é a dica do Denis Magnético hoje especialmente pra você comadre tá bom? Uau Denis que aprendizado de hoje e olha comadre nós que gostamos de manter a nossa coluna em dia é bom a gente ficar de olho nas dicas do Denis tá? porque ele tem uma dica de um colchão que é incrível inclusive se você ainda não segue o Denis é só ficar de olho que o Instagram dele está aqui pra você seguir tirar dúvidas e bater aquele bate-papo com ele e agora você que está nos assistindo aí em casa vamos de volta pra nossa reportagem especial que não acabou não tá? a gente tem muita coisa ainda pela frente uma experiência se compara à exploração do submundo através dos poderes cinematográficos da tecnologia moderna no Museu Perla você pode ver tudo desde um pequeno pedaço de alga até uma baleia gigante em um cenário incrivelmente realista essa é uma daquelas experiências de beliscar-se pra saber se você não está dormindo ou se você está sonhando com algo tão imaginário eu tenho certeza que você vai amar conhecer esse pedacinho incrível aqui na Islândia e também existe algumas salas de cinema onde eles mostram toda a erupção vulcânica que acontece aqui na Islândia desde sempre e mais tem uns vídeos que vale a pena você conferir essas imagens que eu estou mostrando agora do vulcão é de 2021 onde eu e meu esposo fizemos essas imagens com o drone onde nós podemos ter uma experiência incrível e agora também nesse mesmo museu você pode visitar a sala da Aurora Boreal eu não sabia que a Aurora Boreal tem uma história incrível que você só vai conhecer essa história se visitar essa sala comadre olha é um dia inteiro que você vai ter que tirar pra poder conhecer todo esse lugar e entender não só da fauna como também sobre a natureza islandesa comadre bora pra cozinha preparar o menu do dia bora lá comigo é só uma pequena pausa você já aprende essa receita e volta aqui pra nossa reportagem especial que ainda não terminou não só estamos começando eu te garanto você vai ficar assim apaixonada quando você souber o que eu faço com isso daqui comadre a primeira coisa que você tem que fazer é cortar essa pontinha aqui lava muito bem tá porque se você não lavar não vai dar certo tudo tem que ser muito bem lavadinho daí comadre nós vamos cortar assim ó olha só umas camadinhas espessa da nossa berinjela tá de fora a fora eu sou apaixonada por berinjela e você comadre e se você estiver perguntando a receita ainda não acabou não acabou não comadre a gente só deu uma pequena pausa pra bater um bate-papo com a comadre Camila que é uma nutricionista incrível que está agora participando conosco aqui no nosso programa pra trazer dicas pra nós imperdível comadre bate um papo aí com a Camila agora pra nós comadre vamos dar uma pequena pausa pra gente bater um bate-papo com essa moça linda aqui que é a nutricionista da comadre Joana Maria que hoje ela vai me explicar um assunto que anda me perseguindo há bastante tempo que se chama doce antes de eu falar sobre isso doutora seja bem-vinda ao programa da sua comadre muito obrigada pelo convite é um prazer estar aqui e vamos falar sobre doces qual que é a sua dúvida a minha dúvida é o seguinte eu sempre fiz a low carb bonitinha direitinho mas esse ano eu resolvi ouvir uns dizeres por aí que poderia comer o gostoso doce doce de leite como sobremesa todos os dias minha história com doce começou assim vamos lá é uma pessoa que se adaptou bem a low carb ela consegue equilibrar a sua glicose ao longo do dia a partir do momento que você começa a colocar um açúcar aí pode ser que você tenha um desequilíbrio da sua glicose e aí desencandeia o que a gente fala de uma compulsão alimentar tá lógico que compulsão alimentar é algo muito mais grave mas quanto mais carboidrato de alto índice glicêmico você coloca na sua alimentação maior é a chance de você comer ao longo do dia então nós temos que ter muito cuidado ao introduzir o doce o doce tem que ser colocado após alguma refeição justamente para a gente tentar esse equilíbrio e não causar o que a gente chama aí de vontade de comer a mais de beliscar o tempo todo causado por causa dessas pequenas colheradinhas que você dá no doce de leite pois é mas deixa eu te contar uma coisa aí em casa para você que é o seguinte essas colherzinhas que foi me indicado somente uma colher pequena entre intermediária entre de sopa e da colher de sobremesa achei a palavra colher de sobremesa de doce era só uma mas essa colher a partir de décimo dia não me satisfazia mais eu queria repetir e junto com esse aumento de doce eu comecei a ter eu não sei se é gases ou soluço você vai me ajudar com a palavra certa doutora que vinha um refluxo assim e esse refluxo vinha para o meu cérebro eu perdia a noção assim do tempo eu ficava meio perdida e você acha que pode ter a ver com isso ou eu estou com algo mais sério? Com certeza lógico que a gente tem que avaliar a dieta como um todo o que você está comendo antes desse doce de leite que está causando esse pico aí de glicose aparentemente uma colherzinha de sobremesa de doce de leite não é nada não mas pensa na rotina que você está fazendo no dia uma coisa que não era parte da sua vida que era o doce você comia doce talvez num evento ou um café com as amigas e aí a partir do dia a dia você começou a colocar aquela colherzinha e começou aí uma nova um novo hábito uma nova rotina que não fazia parte isso também pode ser um problema juntando aí a uma refeição que você fez da pré que talvez tenha um alto teor de carboidrato não sei pode ter elevado demais a sua glicemia causando aí uma hiperglicemia no sangue o corpo não gosta desse alto teor de glicose no seu sangue vai ter uma queda muito grande ele vai fazer com que essa glicose reduza o mais rápido possível causando aí o que a gente chama de hipoglicemia reativa e isso faz com que você tenha esses sintomas uma tontura uma falta de disposição e uma ou duas horinhas depois você vai sentir fome novamente e aí você vai querer o que? comer mais doce pra manter esse nível de açúcar alto que acaba gerando esse vício por açúcar mas o meu caso eu acredito que você tornou antes de eu falar do meu caso deixa eu te explicar uma coisa que você tá me sentindo em casa o que que seria low carb low carb é uma diminuição do carboidrato na alimentação lembra que eu falei diminuição não é a retirada do carboidrato tá mas isso a gente pode discutir em outros temas mas doutora de acordo quando eu fui aumentando esse doce na minha vida vamos supor essa vontade de comer doce o que acontece comigo eu comecei a ficar cansada desanimada aquela energia toda que eu tinha quando eu comia quando eu não comia o açúcar ela não sumiu desapareceu e eu pensava o açúcar me dá energia só que não me deu energia eu fiquei com mais preguiça e durante a tarde me dá até aquela parece que eu quero dormir aquela lezeira lezeira isso e por que que isso acontece porque o corpo o corpo acostuma com a energia fácil aquela energia de uma duas horinhas que tá ali por causa do doce por causa talvez de uma macarronada não precisa necessariamente ser o doce pode ser talvez um pão né dois pães que normalmente as pessoas também comem causando aí essa facilidade para o corpo de ter energia e aí pra que que ele vai utilizar a gordurinha que tá armazenada dá muito mais trabalho pra ele então ele vai fazer sua barriguinha roncar você ter uma dor de cabeça você ter uma baixa aí de energia pra fazer você comer mais e aí procurar mais comida e acabar engordando novamente quando a gente faz uma dieta mais controlada em carboidrato lógico com gorduras boas faz com que a gente tenha esse equilíbrio dessa glicose ao longo do dia e o corpo sabe utilizar o que foi armazenado que é a nossa gordurinha que a gente quer tanto tirar agora antes da gente terminar o nosso quadro de hoje caso você tenha qualquer dúvida porque o nosso tempo aqui não é tão grande assim é só correr pro Instagram dela que ficou passando aqui o tempo todo e tirar dúvida com ela ou até mesmo ir até o consultório dela que fica onde doutora? Fica em Vila Velha e também Jardim Cambori pois é é correr lá tirar todas as dúvidas com essa moça linda aqui que está me ajudando a me livrar desse mal chamado açúcar tá? e a minha experiência é bem mais forte que você vai entender de tudo me acompanhando nas redes sociais então doutora o que a gente pode fazer? eu quero lançar um desafio com você de você me ajudar a entender melhor o meu corpo e ver se eu consigo não sei ver não eu vou conseguir voltar pra aquela energia toda que eu tinha você acha que é possível mesmo na minha idade? com certeza toda dieta que você for começar independente se é low carb se é o alto carboidrato ou qualquer outro tipo de dieta a gente sempre tem que focar no equilíbrio dessa glicose a partir daí se você tem controle dessa glicose no seu sangue você tem controle de tudo então a gente vai colocar você no eixo novamente nós vamos também colocar vários compostos anti-inflamatórios antioxidantes a gente vai pensar numa nutrição funcional muito além de calorias porque caloria não é o que manda hoje em dia e sim o efeito de cada alimento que tem no seu corpo e aí você vai voar pode ter certeza então você que está nos assistindo em casa não esqueça de voltar aqui no próximo sábado às 18h45 da noite que nós vamos estar falando mais sobre como anda a minha nutrição e também com muitas dicas da nossa querida Nutri Camila Magalhães isso aí é isso Camila doutora é o seguinte então por onde que eu devo começar a partir de hoje vamos lá comer mais proteínas em todas as refeições todas todas se for comer alguma coisa tem que ter proteína gordura boa e fibra e aí um carboidrato também de boa qualidade começando a partir daí você consegue fazer outras mudanças na sua dieta entendeu porque é importante você assistir esse programa porque ela vai falar o que é carboidrato de boa qualidade vai desmistificar tudo isso que a gente vê por aí e muitas vezes não está entendendo não é isso doutora? com certeza então é isso comadre não esqueça de nos acompanhar aqui no próximo sábado temos reprise as duas e quinze duas e meia da tarde todas as quintas-feiras e o programa também nosso ele vai direto para esse site aqui da Rede TV então olha obrigado por você estar nos assistindo aí em casa e o programa não acabou não tá gente continua mas antes doutora até a próxima até a próxima muito obrigada eu que te agradeço agora é com você comadre ô comadre recebi de volta aqui que comadre boa essa daí hein como ela entende de tudo e mais comadre vem mais dicas dela aqui fica ligadinho aqui porque o nosso encontro aqui na Rede TV são todos os sábados às dezoito e quarenta e cinco da noite agora sim vamos voltar para a nossa berinjela gratinada o mardo seguinte ó olha só a expressura de todas elas tá e aí o que aconteceu aqui em cima ó eu passei um azeitezinho de boa qualidade tá menina em toda ela esse lado aqui ó eu já passei para a parte de baixo percebeu que foi a parte de cima e de baixo a gente passa direitinho nesse caso aqui ó onde que ela tá com a casquinha a gente mantém então a gente passa um azeite de boa qualidade em todas as nossas fatias e aí menino interessante agora é a gente levar para o forno mas joaninha não vai deixar no vinagre não vai ficar amarga não comadre presta atenção curte o vídeo deixa eu levar no forno por 15 minutinhos eu já te explico comadre olha só que maravilha pois é deixei 20 minutinhos daí ela deu uma pequena bronzeada mas tá tudo certo não perdi nada não tá então se você quiser deixar a sua 20 minutinhos ou 15 ela vai ficar 20 minutinhos ela fica mais assadinha está quente tá comadre mas eu consigo segurar bem o calor certo deixou 15 minutinhos lá a sua berinjela daí nós vamos fazer agora o seguinte ó nós vamos cobrir todas essas fatias de pesto eu tô usando esse pesto aqui tá você pode usar qualquer um de sua qualidade o importante é você caprichar aí no seu pesto tá e uma outra coisa interessante também comadre é você ficar à vontade aqui nas suas receitas não esquece não de falar joaninha eu faço a minha berinjela assim dá muito certo faz dessa forma faz aquela outra forma porque aí ó a gente não tem problema uma outra coisa que também me perguntam sempre aqui nas minhas receitas é que às vezes eu exagero um pouco igual agora no recheio é porque eu gosto comadre bastante do exagero um pouquinho do recheio e aqui em casa minha comadre o nosso problema é que a gente gosta de comer de verdade mas a gente come ô menina como a gente come aqui e deixa eu te falar outra coisa você agora você pode acrescentar o que você quiser aqui por cima eu sobrou aqui ontem um franguinho que eu tinha assado daí o que eu fiz eu cortei desfiei bem o franguinho tá temperado do jeitinho que tava de ontem daí você usa o tempero que você quiser ou o franguinho caso você queira fazer carne não queira carne não usa carne faça vegano aqui em casa eu faço muito o modo vegano daí não vai o pesto não o pesto tem queijo e o pessoal que é vegano em casa é bem vegano mesmo aí eu faço de molho de tomate por isso que eu tô te falando que o interessante é você usar a sua criatividade tá e o seguinte é o resto do meu frango assado de ontem tá e você usa aí a sua criatividade mas faça se fizer lembra daquele nosso acordo aqui ó eu trago as receitas pra você e você tira a foto e me marca lá no instagram agora caso você seja vegano usa um queijo não vegano tá mas aqui em casa a gente gosta de queijo e nesse prato aqui em questão tem que ter sim o queijinho comadre ele precisa do queijo pra sobreviver tá então sem o queijo aqui não rola comadre então você usa e abusa do queijinho aqui tá e uma outra coisa que eu quero te falar com você comadre eu sempre eu sempre tento trazer as receitas aqui pra você de qualidade receitas que eu faço aqui em casa façam assim como essa trago receitas islandesas receita que eu pego nos livros da família e depois eu acabo descobrindo que essas receitas são famosas aqui no youtube e aí eu estudo um pouquinho lá um pouquinho aqui e acabo capixabando as nossas receitas porque é importante a gente sempre ter o nosso toque eu acho que toda casa tem que ter o seu toque o seu cheiro o seu aroma e também o seu gosto queijinhos pra tudo quanto é lado e não para por aqui não tá porque nós vamos colocar agora isso aqui ó tomatinhos esses tomatinhos também menina você usa e abusa sempre deles na sua receita porque esses tomatinhos aqui são fantásticos senhor Janinha esse tomatinho é cereja comadre? eu acho que sim tá um dia desse eu falei que era cereja comadre falou que não era cereja aí eu não fiquei assim meia confusa agora é o seguinte menina é só a gente caprichar nisso aqui pegar todas essas receitas aqui pegar tá vendo você me deixa nervosa comadre é só você pegar essa forminha agora voltar pro forno inclusive esse barulhinho aí que tá saindo no fundo é meu forno comadre que tá precisando de um novo a gente vai trocar canta aí que a gente vai trocar tá só falar dela porque que o seu forno tá com esse barulho porque faz barulho pronto aí menina o seguinte agora nós vamos caprichei bem isso aqui ó tá tudo direitinho nós vamos levar essa mini pizza vamos chamar assim pro forno por mais 10 minutinhos máximo joaninha você falou 15 deixa eu 20 tá comadre eu vou levar falei 10 e vai ficar agora 15 minutinhos olha que lindo esse prato e 8 minutinhos depois olha só que nós outras temos aqui uma refeição completa comadre pois é a nossa berinjela gratinada mulher não vai parar por aqui não que nós vamos incrementar isso aqui que nós vamos colocar agora um pouquinho de nozes trituradas amêndoas assim você usa a castanha que você tiver aí tritura coloca por cima e eu vou colocar azeitonas porque azeitonas tem sal e não coloquei sal na receita por quê? porque o pesto tem sal o queijinho tem sal então tá tudo pronto aqui maravilhosamente bem vou jogar uma salsinha por cima você pode colocar também fresca ou desidratada como eu tenho aqui em casa mas use uma salsinha tempero verde enfim use e abuse e menina caso você queira rega com um pouquinho mais de azeite de boa qualidade e olha mulher você pode comer só isso aqui que seu jantar vai estar garantido caso queira coloca um pouquinho de quinoa como eu gosto muito de quinoa e também comadre tira uma foto me marque e que eu vou lá curtir sua foto claro que se você fizer a berinjela gratinada porque você sabe essa comadre que aqui vos fala tem um grande respeito pela minha família pela sua família pela família de todos nós por isso que eu sempre procuro trazer o melhor possível aqui pro nosso encontro todos os sábados e agora vou despedir de você deixando aquele beijo gostoso aquele abraço maravilhoso e já contando com a sua presença no próximo sábado combinado? então até lá comadre for